Oi gente, depois do último vídeo eu vou construir, mas eu também tô com porão Ah gente, no vídeo anterior eu já expliquei que eu não tô na versão de computador aqui Gente, a gente esqueceu de mostrar no episódio passado, mas agora tem pinguim Ah é verdade, pinguim, deixa eu botar um aqui Não, de mentira, é dom velho Claro né Naquele mesmo Naquele mesmo Vou ter esse Sai, pinguim Ah, eu vou mâi, eu vou mâi Pau pinguim filoci Pau pinguim filoci Ah, pulou Acho que o pinguim tava com Será que faz problema aí Oxi, ele tá crescendo Oxi Que que é isso Oh É, só que... Ah, beleza Só que eu tenho um nome Pau pinguim filoci Pau pinguim filoci Ah, agora a gente tem mais um lá Já tem o nome dele Pinguinho Pau pinguim filoci Pau pinguim filoci Daqui a pouco na foto do canal vai... Tá cheio de mascotte Não tô conseguindo Parece um barulho de carro Vai lá Meu cinguim é filhote pra sempre Não dá pra Laçar ele O meu dá Qual é a espécie do seu? Passa aí o spawn do seu Não dá pra saber Não dá pra saber Passa o spawn do meu Deus Só posso pegar Na maçã Um copinho Que pegou Mano, eu esqueci de ver Como é que foi Que é isso Não dá pra No Pacífico Ah, eu acho que é O pinguim Magellanic Lá no Pacífico, né Magellanic Magellanic Mamãe Endermite Qual é que é o sequência do spawn do Enderman? Isso é Enderman Aqui, gente Pronto Tem minha nova garagem Tem Bora fazer minha Enderpearl O Enderman E Enderman Feio pra desgrama, hein Cadê? Ah, é o Enderman que aparece no quadro Puxinho Não Deixa o seu tapete Percebeu aqui Tá Você não viu o olho dele meio azul? Oh, tá rica dele Não é isso Então O Enderman do Se eu te pego O Enderman O Enderman Ou o Magellanic Ou o Magellanic Ah Esse aqui? É Também tem o ovo dele Tem o comandor com o ovo? Não é ele? Não Temos o ovo Tem uma porta É Peninha Jobson Fletinha E É É esse Ó Peraí Eu vou fazer ele aqui E a nozinha Deixa eu fazer ele aqui Deixa eu fazer ele aqui Poxa Pode Pode fazer Morro E E Desculpim É Esse é o meu pinguim Essa é a espécie do meu pinguim É É Pra dentro É Eu vou fazer uma repórmula Eu vou fazer uma repórmula E pintar o seu instantinho Você vai colocar um laguinho pro seu? Boa ideia Boa ideia Mas não Não era isso que eu falei Já tem um laguinho pro meu pinguim Tá? Mas não é isso que eu falei Nossa, eu percebeu que parece que a gente tá obcecado por esse mundo Uhum É É o que? Um pinguim Ah Bem Eu acho que é com isso que a gente troca com o rilo ali Não, não posso ver Eu também não tenho ideia do que fez pinguim Eu tenho um e eu tenho vários diplomas Onde tem bloma? Eu não tenho que ter um monte de diplomas Não Onde que tem? Vai na maçã Eu acho que é Eu acho que é Eu acho que é Porque a gente tá aqui porque tem literalmente um molde de carro então Vamos ver Isso quase tem muita cara de tipo Que que eu faço? Eu não lembro o que eu ia fazer Eu vou pegar aquela outra madeira Vai dormir com a terra Aliás, eu nunca esqueço de fazer uma madeira não Então eu posso deixar da gente trago Que que é essa? Eu já disse que nesse vídeo eu vou fazer o curão Ah é verdade Eu vou só abrir a porta pra eles Ai Eu vou fazer uma coisa A porta tá aberta pra vocês Quintal aqui também Vocês podem ir pro quintal Ah Eu vou pegar a falsidade de farinha Uma água que eu tenho Tá bem então Ih Aqui tem um Aliás, eu sou Não tá Não, não tá Ainda bem que você não escutou o que eu disse Eu escutei O que você disse? Não sei o que eu disse 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 Vai pra água Eu tô só num botão de... Vai pra água Vai pra água Caraca ele entra na água mesmo É, eu sei Ah, mas que lindo É bem chato Sai cara, ninguém te convidou Sai do meu ca... Eu tô dando porrada no queijo Ai, que droga Sério? Deixa eu ver como que é Eu já vi como que é Sai Nem Nem Não morre nunca Não sei se você percebeu Mas no da luneta as coisas ficam meio ruim Amitir isso Sai Sai Desiste Vai ter problema com ninguém Pronto Antes Eu tenho que fazer o quintal bruxo Deixa eu ver se eu abro uma porta que vai dar Ah, não Puta que partiu Pera ai Pegar um diploma pro carro aqui e pronto Eu já O portão tá aberto Pronto Agora eu posso dirigir meu carro Ah Ah Ele vai ficar pronto Ah Eu não sei se você percebeu Mas agora tirar um negócio Eu vou fazer a mesma parte Da frente Só que atrás Estou aqui Aqui Eita Eita O que será que Esse nome é o cilindro aqui Aquele nome é o cilindro Não é o cilindro Não é o cilindro O cilindro Não é o cilindro O cilindro É um cobrinho... O que é? Não, não é veneno! Pere! A traseira dos nossos carros é idêntica. Não dá pra ver, porque o seu carro tá enfincado na parte da frente. É só você voar, cara. É do meu carro. Deixa eu ir pra fora da garagem. Vamos, cara. Boa! É a mesma coisa. Ah não, é a mesma coisa não. Você tava certo. É bom. Aham. E também tomar a luz. Não muda. Não muda. Porão. Porão. Você tá chegando no meu lixo de lixo? Não. Eu tô falando coisinha. Você tá chegando no meu lixo de lixo? O quê? Eu tô no computador, gente. Hã? Eu tô no computador. Nossa. Ficou bem feito, né? Mas parece que... Bora fazer uma arena de PVP aqui? Não, velho. Não, velho. Não é. Por quê? Bedrock tá mó diferente, né? Nem parece que é Bedrock. Tem aqueles manuscritos que... É... Qualificado, né? Mas na textura ele pede, né? Eu não tava vendo. Eu não tava vendo. Caralho. Desde a escada já tava... Mas que por... Por que que eu vou amarinho? O quê? O quê? O quê? O quê? Ah! Ah! Os terras vão ter que ser menor por causa do lixo. Pera aí, já... Eu tive uma ideia, pera. Não, não, não. Sobe e coloca... Pera aí, não vai ter que ser menor, não. É porque eu quebro um bloco errado. Pera aí, coloca o lixo... É um pouco mais pra frente. Por favor? Ah, pera, vai estar na mesa. Já sei, pera, pera. Faz o favor, faz o favor. Vem aqui. Pera aí, já sei. Coloca o lixo aqui, coloca o lixo. Vem aqui, sobe. Sobe. Sobe aqui. Caralho. Ah, já tô com o cacto? Pera aí, fica com o cacto na mão. Segura. Não, não precisa. Pega a areia. Então, o quê que tem? Fica com a areia na mão. Só espera o meu final pra você... Como é que é a areia em inglês? Pera aí. Tem... Ah, e agora? Pera o meu... Caraca, que cacto bonito! Coloca a areia. Coloquei o cacto no... Pronto, a areia não tá ganhando. Tá, mas enquanto eu tô quieto... Vai ser o chão da casa. Tá, mas e isso, cara? A gente não pode... O que é? Isso! Tem uma solução, mas... É isso, óbvio. É só você colocar o lixo no cacto. Ah, você tava falando... Enquanto a... Enquanto a placa? Placa? É. Mano, tá com algum do chão agora... Ou tá agora... De pé... É... Tem a textura de pedra? Hum... Agora só o... O chão do porão da casa não é mais de... E quem diz que vai ser de bedrock? Vamos trocar. Eu vou trocar. Ah! Legal! Acho que... Nasceu o cacto. Aham, a pitaia é uma fruta que vem do cacto. Ou será que é o cacto que vem da pitaia? Ah, não! Ah, é o cacto que vem da pitaia aqui. Só que colocou as sementes da pitaia, sabe? Opa! Cadê aqui o quadro? Ah! Parece que tem comida no lixo, não parece? É lindo! Não gostei. Vou deixar aqui... Aqui... E? E aí? Eu não sabia o que... Pera aí, deixa aqui... Não, cara. Isso é uma lixeira. É uma exposição de quadro. Eu não combino agora. Tem, tem aqui... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.